Estamos de volta com o refrão e esta semana a nossa convidada é a compositora e cantora Natália Lima, acompanhada de Cairo Vitor no violão. Natália, em 2012 você participou de um disco, Elas Cantam Menescal, dirigido pelo próprio Roberto Menescal. Como é que surgiu o convite para participar desse trabalho e como é que foi a experiência? Tudo começou aqui nesse teatro, né, esse teatro Sesc Silva Barbato, que eu vinha muito para o Clube da Bossa, o Clube da Bossa Nova, que acontece aos sábados, e aí um dia apareceu uma moça, que se chama Marcia Tauil, que é uma cantora que veio de Mococa para morar aqui, e aí a gente se conheceu e foi uma empatia de cara, assim, e aí ela é a padrinhada do Menescal, né, e ela falou de mim para ele, e aí depois ele veio para cá, me conheceu, né, e aí ela tinha essa ideia de fazer esse disco e chamou algumas cantoras para comporem esse time, né, que sou eu, ela, né, Marcia Tauil, Sely Curado e Sandra do Aelib, né, eu sou a caçulinha, assim, do projeto. E que tal? Ah, muito, muito legal, né, assim, é um reconhecimento muito bom, né, dele, ele, no final ele que escolheu, assim, né, tinha várias cantoras e aí sobramos nós quatro. E aí no disco eu canto duas músicas, uma inédita e uma não inédita, né, eu tive a honra de gravar Nós e o Mar, que é uma canção que já estava, para mim já estava eternizada, assim, eu acho que eu consegui passar uma interpretação diferente. Eu fiquei muito feliz, né, assim, foi um passo muito importante para a minha carreira, e foi também no show de lançamento desse disco que eu conheci uma compositora que eu admiro muito, que se chama Simone Guimarães, né, ela gostou muito do meu trabalho, falou comigo também depois, a gente ficou colegas, assim, foi uma coisa muito legal. Roberto Menescal também um fofo, mantém contato com eles, com os dois, né, e para mim foi muito importante, né. Vamos falar do teu álbum de estreia? Sim. Está em fase de produção, né, Natália? Eu já tenho algumas composições já que eu gostaria de colocar e algumas composições de autores de Brasília, né, Wilson Bebel, Paulo Hanna, Valéria Fajardo, uma parceria que eu tenho com a Letícia Fialho, que eu vou fazer daqui a pouco, e a gente está captando recursos, né, para fazer. Por enquanto, está só no papel, mas eu espero que saia em breve, né. E o disco vai ser composto por músicas tuas, exclusivamente? Músicas minhas e desses compositores de Brasília, né, eu quero colocar Brasília. E músicas inéditas, não tem músicas, assim, conhecidas do grande público, né. E você vai mostrar uma aqui agora para a gente? Vou mostrar, que é essa que eu falei, que é uma parceria com a Letícia Fialho. Qual o nome da música? Festa do Destino. Vamos lá. Quero ver quem vai chegar Será você que vem de lá Que vem brincar de amar Preparei o meu quintal Pode chover que eu vou dançar Até o sol raiar Pode chover que eu vou raiar Até você chegar Quando você chegar Cantando, querendo jogar Meu corpo em festa vai querer demais É brincadeira nosso vai e vem Você vem e vai e eu vou também É brincadeira nosso vem e vai Você vai e vem e eu vou atrás Quero ver quem vai chegar Será você que vem de lá Que vem brincar de amar Preparei o meu quintal Pode chover que eu vou dançar Até o sol raiar Pode chover que eu vou raiar Até você chegar Pode chover que eu vou dançar Pode chover que eu vou dançar Até o sol raiar Muito bom. Como é que funciona o teu processo criativo, Natália? Bom, curiosamente, a maioria das canções que eu fiz foi no carro, dirigindo. Como? Sim Pois é, é muito curioso isso É dirigindo, aí vem uma melodia Às vezes vem uma letra Às vezes Geralmente vem a melodia E aí depois eu vou colocando a letra E aí eu gravo no celular Assim, aí depois eu pego o violão Se eu não consigo fazer Porque eu não toco muito bem Assim, não tô aprendendo Aí eu falo com o cara O cara, tira aí E aí ele tira e fica tudo lindo Geralmente ele gosta Gosta E normalmente são composições que surgem a partir da tua observação? Do cotidiano, da vida diária? Pois é, eu não sei Eu tenho a impressão que cai do céu, assim, sabe? Vem... Já vem pronta, quase É, parece que vem alguém Algum... Eu recebo, sabe? Dizem que todos os artistas são médiums, né? Eu acredito nisso Barracão, por exemplo Foi a primeira música que eu considerei, assim Fiz uma música Ela veio, acho que foi um sambista Algum sambista que Incorporou E veio, sabe? Tanto que ela fala de uma mulher, né? Eu não sou muito chegada, mulher E... É como se eu estivesse falando pra uma mulher, né? Mas é como se eu fosse um homem mesmo Não é uma relação homossexual, não é assim? É um homem falando pra mulher Amada Bom, o nosso tempo tá chegando ao fim Infelizmente Queria saber se vocês querem deixar os contatos E também quais são os próximos projetos Pro ano que vem já Até o fim desse ano Sim Então, eu tô com um projeto Bem legal Que se chama Vento Bom Que é um show que eu vou fazer Que eu vou cantar umas músicas Que eu sempre quis cantar E nunca cantei, assim E é um show Bem conceitual, assim Eu fiz a partir de uma oficina Que eu fiz com a cantora Ana Luíza Lá de São Paulo Que ela é uma ótima professora, assim De interpretação Uma ótima cantora também E... Ela pediu pra gente montar um repertório Ela deu alguns compositores Pra gente fazer Chico Buarque, Dorival Caymmi E aí eu montei esse show E aí eu tô pretendendo fazer ele ano que vem Eu tô querendo ver se eu consigo alugar um teatro, né? Toda essa coisa que... É bem onerosa Mas eu vou tentar fazer, né? Eu tô no Facebook, né? Tem uma página lá Natália Lima Natália com TH O Cairo também tem uma página dele, né? Também tem uma página Cairo Vitor Página no Facebook Cairo Vitor E... Bom Lá pelo Facebook As pessoas podem entrar em contato, né? Tem o Soundcloud que eu falei Que é Natália Lima Também acha algumas canções lá No YouTube tem um monte de vídeo É... E assim... É... Se alguém quiser o contato mais direto, né? Entra por essas redes Fala pelo Facebook É... Sim, acho que hoje é o que há, né? É o que tem Natália Lima e Cairo Vitor Obrigada pela presença no refrão Muito sucesso pra vocês Muito obrigada Muito obrigada Nós vamos a mais uma pausa A seguir tem o quadro Pauta Musical É um instante Perjuno Tchau Boa O que é isso?